A locação traga mais uma gelada E no som coloque a toada Mais bonita do CD Eu vou sofrer e me acaba na bebida A mulher da minha vida Eu acabei de perder Você não vê, sou louco por Isabela Só dentro do jeito dela Não posso esquecer Eu vou sofrer por você, mulher de gado Eu estou apaixonado E não sei mais o que fazer E se você só quer debochar de mim Nessa solidão sem fim Não suporto mais sofrer Quero dizer pra você, mulher querida Que no decorrer da vida Você vai se arrepender Sei que você não quer mais me procurar Só me fazendo chorar De bar em bar vou beber Quero dizer pra você, mulher malrada Rainha na vaqueada Eu vou esquecer você Sei que não vê como eu ando preocupado Sem você tá do meu lado Aumentar mais meu sofrer Eu vou beber Dormir a noite no chão Pra ver se essa paixão Um dia eu posso esquecer Quero dizer para você, Isabela Você é bonita e bela Me apaixonei por você Quero beber E a noite em seu vou dormir De tanto pensar em ti Dormir sonho com você Essa canção Malpereço a Isabela Me apaixonei por ela Me apaixonei por ela Rainha meu bem querer Porque você me maltrata Tanto assim Tudo é fácil pra mim Difícil é esquecer você Se inscreva no canal E aí E aí E aí E aí E aí Se eu resolver ir embora noutro lugar Eu vou chorar com saudade desse povo Eu vou beber, eu vou dormir, eu vou sonhar Se me acordar eu vou querer beber de novo Eu vou beber, eu vou dormir, eu vou sonhar Se me acordar eu vou querer beber de novo Se eu resolver ir embora noutro lugar Eu vou chorar com saudade desse povo Eu vou beber, eu vou dormir, eu vou sonhar Se me acordar eu vou querer beber de novo Eu vou beber, eu vou dormir, eu vou sonhar Se me acordar eu vou querer beber de novo Ninguém consegue viver só de noite a dia Porque esfria a estrela da paixão Tô quase louco, eu tô querendo achar o jeito Pra o meu peito não dormir na solidão Tô quase louco, eu tô querendo achar o jeito Pra o meu peito não dormir na solidão Se o olho brilha muito mais que a luz da estrela Sem poder ver eu fico penado meu Vou pelo mundo atrás de alguém pra me querer Cadê você? Cadê o mundo? Cadê eu? Cadê eu? Cadê eu? Cadê eu? Cadê eu? E o Bill cantou! Já fiz promessa pro meu santo pro tempo Mas minha dor tá só dozinha na mente Eu já bebi, eu já dormi, eu já sonhei Já me agordei, tomei cachaça novamente Eu já dormi, eu já bebi, eu já sonhei Já me agordei, tomei cachaça novamente Prepara owiequeiroe Vai descendo com hvorração De nada de ouro que viu quanto Ele tem vinho que eu to Cosmpra do sonha em Obama Eu rirreo E o cavalo que tem ciúme, eu tomo o banho, bota o perfume, ele começa a pular E quando eu ligo pra namorada, ele sai disparada, não quer mais deixa pegar Eu pego o carro macho, trago pra casa dela, ele fica chorando, é lixado na cancela Arrancando os pós da seca, molendo o morro na cela Não bebe água e nem toca na ração, outra pessoa também não lhe rola a mão Pra lhe dar banho também não daria ação, e muito menos treinar para o morão Eu comei o cavalo que tem ciúme, como o banho, bota o perfume, ele começa a pular E quando eu ligo pra namorada, ele sai disparada, não quer mais deixa pegar Eu comei o cavalo que tem ciúme, eu tomo o banho, bota o perfume, ele começa a pular E quando eu ligo pra namorada, ele sai disparada, não quer mais deixa pegar Se eu pego o carro macho, ele sai na carreira, se eu pego o caminhão, ele vai pra cocheira Vê se eu vou pegar a cela e vai pra carregadeira Todo feliz fica se esfregando em mim, já bebi a arma com a minha ração e o capim Nunca pensei que o cavalo ser assim, que inteligente, que ciúme em mim Eu comei o cavalo que tem ciúme, eu tomo o banho, bota o perfume, ele começa a pular E quando eu ligo pra namorada, ele sai disparada, não quer mais deixa pegar Eu comei o cavalo que tem ciúme, eu tomo o banho, bota o perfume, ele começa a pular E quando eu ligo pra namorada, ele sai disparada, não quer mais deixa pegar E quando eu ligo pra namorada, ele sai disparada, não quer mais deixa pegar Não é nada melhor ao vivo nas festas de gato em todo o Brasil, meu irmão Ei, meu amigo Rui, tome a vida lá em Petrolina, segura o raqueiro Meu amigo Robson, produção de São Paulo Nada melhor que uma noite indo arada Uma viola afinada, uma sampone e um violão Melhor ainda é um gandarão ciradeiro Com a fogueira do terreiro Numa festa de saivão Festa do povo, da crença, da simpatia Da cantiga, da folia, da resídua, da devoção Brasil rural, esse Brasil não conhece O Brasil que nasce e cresce Nos costumes do sertão Brasil rural, que o Brasil não conhece O Brasil que nasce e cresce Nos costumes do sertão Eu vi que toque na cidade, da Bíblia, segura o raqueiro Festa da turma, cheia de simplicidade Gente de boa vontade, de respeito e de leu É a mesa cheia, comida pra todo lado É galinha e bode assado, canje, camilo e pamonha Festa da dança, do baião, chote e chachado Quadrilhar, fogo rezado E fica morra pra beber E que segura, todo mundo cai na barra Vai até quebrar a barra E o dia amanhecer E que segura, todo mundo cai na barra Vai até quebrar a barra E o dia amanhecer Oh, meu madrador de ano Está tudo o pior e segura, meu irmão Medade de ouro, Alvinho Para todo o Brasil, rapaz Oi! Prepara, senhores maqueiros E que a voz do meu Brasil Pra dançar com uma roça A medalha de ouro, Alvinho E o Pio Cantor Ei! 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 Todo mundo vai gritar junto comigo A paixão vem A demais é um perigo Ei! Todo mundo vai gritar junto comigo A paixão vem A demais é um perigo E aí, e aí, e aí Será que eu vou morrer? Maluca apaixonado Se eu ver que não tem jeito Eu suporco Ter-me se morrer e embriagar Será que eu vou morrer? Maluca apaixonado Se eu ver que não tem jeito Eu suporco Ter-me se morrer e embriagar Maluca apaixonado Maluca apaixonado Se eu ver que não tem jeito Eu suporco Ter-me se morrer Maluca apaixonado Maluca apaixonado Se eu ver que não tem jeito Eu suporco Ter-me se morrer e embriagar E aí, e aí, e aí, e aí Será que eu vou morrer? Maluca apaixonado A festa de gato em todo o Brasil Galimão vai descer Alô, vaqueiro, bota a cela no cavalo Vai ter estalo de rabo de moito orando Muita mulher, cerveja, forró e doada E a festa da vaqueirada Que está chegando E é lá que tem cavalo bom Correndo atrás de bolicheiros Também tem cavalo ruins Levando o cabão o tempo inteiro Tem mulher de paquerando E apaixonado Os vaqueiros O vaqueiro lá é um artista Que toca qualquer parada O seu palco é a pista Onde balança a boiada Tudo isso que eu digo É festa de vaqueirada Alô, vaqueiro, bota a cela no cavalo Vai ter estalo de rabo de moito orando Muita mulher, cerveja, forró e doada E a festa da vaqueirada Que está chegando E é lá que tem cavalo bom Correndo atrás de bolicheiros Também tem cavalo ruim Levando o cabão o tempo inteiro Tem mulher de paquerando E apaixonado os vaqueiros O vaqueiro lá é um artista Que toca qualquer parada O seu palco é a pista Onde balança a boiada Tudo isso que eu digo É festa de vaqueirada Amém Alô, vaqueiro, bota a cela no cavalo Vai ter estalo de rabo de moito orando Muita mulher, cerveja, forró e doada E a festa da vaqueirada Que está chegando E a festa da vaqueirada E a festa da vaqueirada E a festa da vaqueirada Com a razão, medalha de ouro ao vivo E o pio cantou Oh, vida ligada Segura que eu tremo aí, vai, irmão Quando vejo essa pazenda abandonada Mas tu cresceu na espada Conteira o fubico meu Foi aqui aonde nasceu meu avô Onde papai trabalhou E o meu filho cresceu Segura o açude Que era a riqueza da terra Não vejo o pé da serra A minha velha morada A casa grande Aonde apoiava o zagueiro E a filha do fazendeiro Minha primeira namorada Enferrujou os arames Afudeceu as estacas Não vejo o curral das vagas Só um porão implicado Meu cachorro aqui latia Atrás do gado de raça O rio só resta a carcaça Dele em cima do cercado Chorei quando vi O carro de boi quebrado As amas cobrindo o alado Bebedores de baria Aqui no passado Eu peguei na pria as cancela Minha cavalo de cela Batei já de cantoria Aqui no passado Eu peguei na pria as cancela Minha cavalo de cela Batei já de cantoria Minha cavalo de cela Tem raqueira aí E vai dançando no passinho miudinho Meu coração tava dançado por você Eu também nesse seu remexidinho Vai dançando que a galera quer ver Vai dançando no passinho miudinho Meu coração tava dançado por você Eu também nesse seu remexidinho Vai dançando que a galera quer ver Tu passa o bandeira No prazer da dança Eu passo a festança Pra pouco dançar Pra se misturar O branco com o pego Mexe o esqueleto Que eu vou começar Vai dançando no passinho miudinho Meu coração tava dançado por você Eu também nesse seu remexidinho Vai dançando que a galera quer ver Vai dançando no passinho miudinho Meu coração tava dançado por você Eu também nesse seu remexidinho Vai dançando que a galera quer ver Vai dançando no passinho miudinho Meu coração tava dançado por você Eu também nesse seu remexidinho Vai dançando que a galera quer ver Vai dançando no passinho miudinho Meu coração tava dançado por você Eu também nesse seu remexidinho Vai dançando que a galera quer ver Do jeito que eu vou Do jeito que eu vou Do jeito que eu vou O povo me segue Do jeito que eu vou O povo me segue Poxa, pô e você Poxa, pô e você Poxa, pô e você Poxa, pô e eu tô bem pertinho Eu sou um real distante, nascido lá no galvão E aprendi desde criança a honra da tradição Meu pai era um garruxo, que nunca conheceu o luxo Mas em meu cor nada em mim E quando alguém perguntava o que ele mais gostava O ré dizia assim Churrasco e pão chimarrão, vantamos, caro e mulher Ele disse que o ré gosta, é isso que o ré quer Churrasco e pão chimarrão, vantamos, caro e mulher É disso que o ré gosta, é disso que o ré quer E foi assim que aprendi a gostar do que é bom Não cabe a cor de onda cantar, sem sair do tom Ser amigo dos amigos, e não quer morrer perigo Meu ré, o pai me ensinou E quando a gente perguntava o que o réu mais gostava Meu ré dizia assim Churrasco e pão chimarrão, vantamos, caro e mulher É disso que o ré gosta, é isso que o ré quer Churrasco e pão chimarrão, vantamos, caro e mulher É disso que o ré gosta, é isso que o ré quer O chefe está aqui, tá semar aqui Arriba em Mujão Brasileira, meu querido Com a razão da medalha de eu ao vivo A Suécia ligada em todo o Brasil É isso que o ré gosta, é isso que o ré quer É isso que o ré gosta, é isso que o ré gosta, é isso que o ré quer É isso que o ré está rugindo, parecendo fera É isso que o ré gosta, é isso que o ré quer Voando pra chuva em Campinas, lá de Anhará O beirada e o beirada eu já deixei lá atrás E o beirada chegando em Goiás A noite azulada deu a primavera A saudade já não cabe no meu coração